Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos montar o quarto da Tati ou pode ser pra Polly, pra Paula e pra outras bonecas pequenas que você tiver pode ser a Polly assim pequenininha e antes de começar esse vídeo eu quero mandar um beijo pra minha prima que pediu um beijo, Lavinia e eu também quero mandar um beijo pra nossa amiga Manu ela também pediu um beijo, um beijo Manu ela é mais do que uma amiga pra gente, ela é uma prima e se você quiser ver a gente montando esse quarto da Polly vem com a gente então gente, vamos começar pela cama olha que linda, ela é rosa e roxo olha, com a coberta rosa dos travesseiros a cabeceira, olha que lindo minha mãe, olha isso não sai, isso é um brinquedinho a coberta olha, que lindo a gente vai por aqui e agora a gente vai colocar o quarto da roupa olha que lindo ele vem com três portancinhos olha aqui atrás e aqui ele é aqui ele é roça e aqui é roxinho vou colocar aqui agora vamos mostrar a mesinha com computador olha que lindo vem o computador, ó e a mesinha roxa 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 ro Agora vamos colocar o Diva Olha que lindo, vem com essas coisinhas É roxo Que lindo Parece umas escaminhas Eu acho que parece mais com uma escada Vou pôr aqui E agora a gente vai colocar com mutinha Olha que lindo, tem esses risquinhos Tem um armarinho aqui, bem bonito Eu vou colocar aqui Olha como ficou a nossa casinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, clique em gostei Um beijão Tchau e até o próximo vídeo E clique em gostei